Finanzeiramente Eu sei que você vai muito bem Agora me responda, por favor, com paz de amor Com paz de amor, eu vou muito bem de amor Evidentemente, não sei por que você falou Que vou bem financeiramente Dinheiro nunca deu felicidade a ninguém Mas tendo algum, eu vou também Finanzeiramente Eu sei que você vai muito bem Agora me responda, por favor, com paz de amor Com paz de amor, eu vou muito bem de amor Eu sei que você vai muito bem Agora me responda, por favor, com paz de amor Com paz de amor, eu vou muito bem de amor Evidentemente, não sei por que você falou Que vou bem financeiramente Dinheiro nunca deu felicidade a ninguém Mas tendo algum, eu vou também Eu sei que você vai muito bem de amor Sim, você vai muito bem de amor Tchau, tchau.